A Chevrolet apresenta o seu mais novo lançamento para o mercado brasileiro, o Chevrolet Cobalt. Fruto de uma arquitetura global, o Cobalt foi totalmente desenvolvido pelo Centro Tecnológico da General Motors do Brasil e será comercializado em mais de 40 países espalhados pela Europa, África, Oriente Médio e América do Sul. As linhas do Cobalt garantem presença e um desenho final que não se perde com o tempo, em uma mistura entre o clássico e o formal. Com uma linha de cintura alta que transmite robustez, o Cobalt tem um aspecto frontal, o DNA claro da marca Chevrolet. Na traseira, lanternas de elementos duplos com detalhes cromados e aplicação de lentes internas dão um ar de modernidade ao sedã. Com o maior entre-eixos da categoria, o novo sedã da Chevrolet tem espaço para cinco adultos que ficam confortavelmente acomodados, com espaço para os ombros, pernas e joelhos. Os materiais utilizados no interior do veículo criam um ambiente de refinamento e clara percepção de qualidade. No porta-malas, o Cobalt traz a maior capacidade do segmento, com 563 litros e uma acessibilidade total, reforçando a versatilidade do modelo. O painel em dois tons, a iluminação S-Blue com LEDs nos instrumentos que misturam mostradores digital e analógico, possibilita uma visualização perfeita das informações, bem como deixam claro a modernidade e tecnologia. No interior, são 18 porta-objetos. O Cobalt possui porta-copos para garrafas de 1,5 litro, tanto no console central, quanto nos porta-mapas dos painéis das portas dianteiras. O Cobalt chega com um eficiente motor 1.4 Econoflex, que recebeu uma nova geração do sistema Drive-by Wire, ou o acelerador eletrônico, que também colaborou para respostas mais rápidas ao acelerador e melhor dirigibilidade. Para o mercado brasileiro, o Cobalt chega em três diferentes versões, LS, LT e LTZ. O Cobalt também surpreende na oferta de equipamentos, oferecendo já na versão de entrada, ar-condicionado e direção hidráulica. Já a LTZ, mais completa, tem computador de bordo, ABS, faróis de neblina dianteiro, trio elétrico, rodas de liga leve, rádio AM FM com leitor para CD MP3, Bluetooth e entrada USB. O Cobalt chega ao mercado brasileiro com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, reforçando o compromisso da Chevrolet com seus clientes. Chevrolet Cobalt, mais do que um novo carro, uma nova referência.